E aí galera, eu sou o Mardem Bastos e queria dar uma diquinha para vocês importante que é o seguinte. Classe 3. Quem não tem medo da classe 3? Por isso é importante saber do prognóstico. Aí, vou dar uma dica para vocês. Água de morro abaixo, fogo de morro acima e mulher... Desculpa. Então, mandíbula quando quer crescer, não tem o que seca. Não tem o que seca, vai crescer. Então, quando vocês pegarem um paciente jovem que tiver uma classe 3 mandibular, cuidado, avisa que pode dar errado. Como é que você sabe se a classe 3 é mandibular? Olha a linha queixo-pescoço e olha o ângulo cervical. Se o ângulo cervical for fechado e a linha queixo-pescoço longa, classe 3 mandibular, cuidado. Fica esperto que ela pode te derrubar. Vem escutar essa e mais outras dicas nos nossos cursos do INSET sobre protocolos de tratamento de hortânia. Estamos te esperando lá. Vem com a gente. Vem com a gente.